Boa tarde a todos, eu acredito que vocês já estão vendo as nossas câmeras e também a capa do nosso webinar. Nós estamos começando mais um webinar da Todex, hoje a gente tem a participação novamente da Novos, agradeço ao Juliano, que está acompanhando o webinar e vai contar um pouquinho da experiência dele aqui a respeito do tema. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. O título do tema é NXView, um panel PC Novos, compatível com o Todex Polibri e MX6 URL. Mais uma vez, então, esse webinar está sendo apresentado em conjunto entre a Todex e a Novos. E hoje com vocês aqui estou eu, Guilherme, sou vice-presidente de vendas da Todex do grupo, e o Juliano. Juliano, quer se apresentar aí? Bom, eu sou coordenador de projetos da Novos, e com o convite do Guilherme aqui, tenho o prazer de estar junto com ele, apresentando o nosso lançamento para o mundo de desenvolvedores. Muito bom, e é um lançamento bem legal aqui. E nós estamos aqui com a Todex já há sete, oito anos quase aqui no Brasil, e nesses oito anos eu já discuti bastante projeto, e finalmente a gente consegue ter uma solução que pode atender toda uma gama de clientes aí que a gente não conseguia atender. Vocês vão entender um pouquinho mais durante o webinar, né? Então, enquanto o pessoal vai entrando, eu vou deixar alguns recados. Esse webinar está sendo gravado, a gente vai poder, vai disponibilizar ele depois para vocês assistirem novamente, compartilharem com amigos, né? O webinar já tem 45 minutos e uma hora, talvez mais próximo de uma hora do que de 45 minutos, e no final a gente vai ter uma sessão de perguntas e respostas, tá? Então, tem uma janela aí, um chat, que você pode pôr suas perguntas. Esse é um chat ou questions que vai aparecer para vocês na ferramenta do webinar. Mas vocês conseguem já pôr sua pergunta? Tem um time suportando a gente que está selecionando as perguntas, para passar para a gente as perguntas no momento aí do Q&A, que a gente vai ter mais tarde, né? Eu estou vendo aqui, eu consigo ver quantas pessoas tem online, tem bastante gente entrando ainda. Então, a gente começa falando um pouquinho dos produtos. A Toradex, eu acredito que a maioria das pessoas que estão assistindo devem conhecer já a nossa empresa. É uma empresa de computação embarcada, a gente tem esses computadores em módulo, né? E esses computadores em módulo, tem processador, memória RAM, memória flash, e ele pode ser usado como um componente para você desenhar a sua solução computacional embarcada mais ampla, né? Ele não funciona sozinho, ele precisa de uma carrier board, uma base board, e aí que o Juliano e a Novos, a Novos entra com uma solução bem legal, compatível com os nossos produtos. A Toradex, as aplicações típicas onde a gente vende o nosso produto, vai desde automação industrial, health care, médica em geral, num aspecto mais amplo do que médico, diagnóstico, tratamento de beleza, né? Transporte, né? Test and measurement, balanças, equipamentos de laboratório, etc. Tem smart cities, né? Controle de acesso, entre as outras aí. Os volumes são de 100 a 50 mil peças ano, e eu acho que essas indústrias que a gente atende, em sua grande maioria, são indústrias que prezam por confiabilidade e qualidade. E aí eu acho também que é outro ponto de sinergia com a Novos. E eu deixo agora o Juliano contar um pouquinho da Novos para vocês, nesse caso. Obrigado, Guilherme. Então, pessoal, quem é a Novos? Vocês devem conhecer bastante a Toradex, que é quem chamou o Edwin, né? Mas talvez muitos não conheçam a Novos. A Novos é uma empresa brasileira, nascida e criada no Rio Grande do Sul. Nós desenvolvemos projetos, desenvolvemos produtos e produzimos eles aqui no Rio Grande do Sul, né? Temos sede própria, em fábrica. A Novos é uma empresa, então, brasileira com capitalidade mundial, tá? A gente exporta para mais de 60 países, através da rede de distribuidores, e temos também unidades próprias nos Estados Unidos, Argentina e na França. Então, basicamente, esse é o mercado que a Novos atinge, e estamos principalmente no mercado de automação industrial. Esse é o core business da Novos, que eu vou apresentar também nos próximos slides. Passo. Opa. Passo. Beleza. Então, nós temos três linhas de produtos na Novos, tá? Uma é a aquisição de dados e comunicação, tá? Ali a gente pode ver alguns dos produtos da Novos. Depois, se vocês estiverem mais interessados, podem entrar mais no nosso site. Pode passar para o próximo. A linha de controladores e indicadores de processo, que é onde a Novos nasceu, né? O mundo de controle. Passar. E a parte de sensores, condicionadores e transmissores de sinais. Então, assim, com isso introduzido, além da solução que a gente está apresentando hoje, né? Para qualquer aplicação que se deseja resolver, vai ser possível complementar com outros produtos da Novos, né? Para ter uma solução completa aí em diferentes aplicações. Pode passar. Muito bom. Bacana, Juliano. Obrigado. Eu conhecendo as aplicações do mundo de embarcados aí, já vejo que vários desses componentes são úteis em várias aplicações, né? Então, agora, já entrando um pouco mais no tópico do nosso webinar, né? Essa é uma pergunta, né? Vale a pena projetar uma baseboard? Uma pergunta que a gente se depara com frequência com os clientes, né? Porque projetar uma baseboard é algo que traz um certo desafio, né? Como a Tradex não tem um produto acabado, um produto de prateleira pronto, o cliente sempre precisa de uma baseboard. Então, as pessoas, os clientes que estão assistindo, eu já vejo o nome de alguns aí, e as outras pessoas que estão assistindo, eu acho que conseguem imaginar que desenhar uma baseboard oferece alguns desafios, né? Quando eu estou conversando com os clientes a respeito de desenhar ou não uma baseboard, e o webinar nosso hoje é sobre essa solução aqui, pronto, tá? que é uma, não é mais que uma baseboard, né? É uma IHM pronta, é um hardware pronto, ele utiliza o hardware da Tradex sempre, mas é um hardware pronto, né? E eu acho que muitos de vocês aí que assistindo enxergam que, assim, uma interface homem-máquina, uma série de entradas para sensores, internet, 485, é o objetivo final da solução que vocês querem criar de alguma forma, né? Então, vale a pena, e tem alguns fatores que eu sempre tenho que discutir com os clientes para serem considerados nesse momento, né? Primeiro, é um investimento alto, vale a pena fazer esse investimento? Você tem que considerar quantas peças você pretende vender no seu ciclo de vida do seu produto, você precisa considerar, eu já vendo esse produto? Assim, se você vende mil peças a um ano de um produto e você vai renovar ele, pode ser muito claro para você que faça sentido, mas se você está pondo um produto novo no mercado e você nem sabe se vai ter sucesso, você faz sentido esse investimento, né? Você está pronto para fazer esse investimento? A gente vai até brincar com essa questão de valores aí no futuro, né? E você tem tempo de fazer esse investimento, né? Outra questão é o risco, né? Você está projetando uma career board, seja com o módulo Toradex ou não, sendo com o módulo Toradex? Você tem um time com um know-how para fazer isso? Você vai conseguir fazer certo a primeira vez? Você vai ter algumas tentativas e você vai ter problemas de eletrônica, produção? Você quer assumir esse risco? Assim, ser dono de um projeto que você entrega para os seus clientes traz toda uma carga como cadeia de suprimentos. Eu acho que todo mundo que fabrica eletrônica está passando por um dos momentos mais conturbados da história de cadeia de suprimentos do mundo, né? Você faz uma career board, você tem que fazer compra de, sei lá, 300, 500 componentes enquanto você pode comprar um hardware pronto só, né? Assim, a quantidade de trabalho para você comprar um hardware único ou 500 componentes é uma coisa descomunalmente diferente e às vezes a gente não avalia, né? E tempo. Eu sempre converso com os clientes, assim, a gente na Toradex foca muito em time to market, você conseguir desenvolver uma solução de forma rápida e pôr no mercado. Afinal, enquanto você está desenvolvendo, você não está faturando, você não está entregando, né? Então, são esses fatores, às vezes, que eu tento sempre bater um papo com os clientes para fazer uma análise e citar e não desenvolver uma career board, né? Especialmente, eu trabalho bastante internacional hoje e eu vejo que aqui no Brasil é especialmente complicado fazer isso, né? No exterior já é um pouco mais simples. Mas aí, para a gente ficar um pouco mais interativo, eu quero lançar uma pergunta para vocês. A maioria aqui conhece de eletrônica, né? E eu pergunto aqui, então vou lançar uma pergunta para vocês responderem aqui, né? Quais os desafios ao projetar uma career board? Quais são os desafios que você acha que você teria, né? Então, você consegue responder aí quais são os desafios e a gente consegue compartilhar o resultado. Eu vou dar mais um minutinho. Você pode escolher múltiplas, tá? Se é que você não escolheu. E eu vou fechar agora. Vou dar mais um minutinho e vou fechar a pesquisa. Fechei. E eu vou compartilhar com vocês o resultado aqui. Então, a gente consegue ver aí que deu quase que empatado, né? Então, fazer uma integração no display é um negócio que é desafiador para 60%. Selecionar a componente é desafiador para 60%. Certificação e integração mecânica, caixa, né? Os conectores é um desafio. E configurar o sistema operacional para a sua career board customizada também é um desafio. Eu acho que traduz bem o problema aqui. Tudo, todos esses itens são itens desafiadores, né? E agora, até continuando a discussão, vou ilustrar aqui com uma segunda pergunta. Quanto você estima que seria um custo, tá? Em reais, para que você desenvolvesse uma career board para sair do módulo Toradex e chegar a alguma coisa parecida com isso que a Novos apresenta aqui hoje, né? Uma IHM com display, com interface Ethernet, 485, IOs digitais, entrada e saída, analógicas, etc. Então, eu vou lançar também. Eu pus algumas opções aqui, porque eu não posso deixar um valor aberto. Então, você acha que você gastaria menos de 100 mil reais entre 100 mil e 250 mil? Entre 250 e 500 mil? Ou acima de 500 mil reais, né? Então, o pessoal está votando aí. É uma discussão também interessante. Vou dar mais um minutinho e a gente encerra a votação e compartilha o resultado. O resultado, eu acho que é interessante, né? Então, aqui, 36, 40% das pessoas aí acham que é entre... Assim, 40% entre a testa em mil, outros 40% entre 100 mil e 250 mil, 20% acima de 250 mil e 10% acima de meio milhão de reais. Legal. A gente se fez essa pergunta também. Então, deixa eu esconder aqui. E a gente se fez essa pergunta aqui também. E a gente criou um recurso para a gente discutir quanto que custa fazer essa Carrier Board, né? Então, vamos tentar fazer um cálculo. Primeiro, eu quero... Juliano, se você puder descrever rapidamente o que tem essa Carrier Board, para a gente conseguir pegar um pouco mais de know-how antes da gente entrar no quanto custa. Beleza. Então, bom, essencialmente, tá? O que tem mais destaque no NX View é a tela. E aí, por tela, a gente tem uma tela de 7 polegadas, capacitiva, multitouch, com painel IPS, uma boa resolução, uma boa profundidade de cores e projetada já com alojamento, com todo o acabamento para ter uma proteção frontal contra respingos d'água, né? Não entrar no hardware. E aí, dentro do dispositivo, além do módulo da Toradex, ali a gente já está contando com interface Ethernet, USB Host, Device, 485, lote para cartão SD. Ali é a descrição de um dos módulos da Toradex, né? Que a gente foi planejado para usar desde o início, que é o MX6ULL. Então, ele tem 256 MB de RAM, 512 MB de flash. Depois, acho que o Guilherme vai comentar em possibilidades futuras aí. Temos integrado o relógio de tempo real. E temos uma placa de I.O. dedicada para sinais padrões industriais, né? Entradas de sensores de temperatura, transmissores de informações de processo, né? Em 4 a 20, 0 a 10, entradas digitais, saídas digitais. Tudo aquilo projetado para usar em diferentes aplicações. Além de condições de operação ali, típicas de se encontrar em ambientes industriais, né? Como padrões de certificação CE, temperatura de operação estendida, o range de tensão de alimentação também. Basicamente, é isso que a gente quer apresentar aqui hoje, os desafios e a solução que a Novos chegou. Deixa eu ir para a próxima página, acho que tem mais sobre as interfaces, né, Jean? Ah, beleza. Então, ali atrás dá para ver, né? Temos o conector Ethernet. Do lado esquerdo da Ethernet tem um micro USB, onde é para usar como USB device ou host. À esquerda tem o smartphone SD e USB host. E à direita, ali onde está marcado, tá? Embaixo temos a 485 e a alimentação. E em cima os I.O.s, né? Que é uma placa auxiliar que poderia ser colocada ou não no Nexus View. Onde a gente está descrito ali embaixo, né? Por exemplo, nos bornes de conexão, qualquer um dos conectores de entrada analógica, tu pode selecionar para entrada de termoresistências, como PT100, entrada de corrente, né? 4 a 20, 0 a 20 miliamperes. Entrada de tensão, 0 a 5, 0 a 10 volts. Entrada de milivolt, até 50 milivolt. E entrada para termopar, né? Isso tudo já resolvido com uma solução novas ali dentro. Além das entradas e saídas digitais, tá? Que são os I.O.s que estão indicados ali na esquerda dos pinos 1 ao 5. São quatro entradas e saídas digitais. E duas saídas analógicas ali, que dá para usar a saída de tensão ou saída de corrente. Muito bom. Legal. Então, agora vocês, acho que vocês conseguiram ter uma boa noção aqui de como é o hardware, né? Eu estou aqui com o hardware, está rodando o QP, nesse caso aqui, com a tela, né? Falando do ponto de vista de embarcados. O que me chama muita atenção aí é esse display. Basicamente, esse display, eu falo para o Juliano, é genial. Ele me dá vontade de comprar um iPhone, porque ele é lindo. Na hora que você olha, quem está acostumado com um display de 7 polegadas sabe que é 800x480. Então, esse display já tem uma resolução acima do normal, que é um display de 7 polegadas. Além da densidade de cores. Então, você olha para o display e ele realmente mostra uma coisa assim, fora do comum, para quem usa display tradicional de 7 polegadas, 800x480, né? Esse é um dos pontos altos. Além dele, eu também destaco a 4.5, é uma interface super utilizada na indústria e já está pronta aqui com a proteção, com tudo. Já é uma comodidade. Além das interfaces analógicas aqui, é um problema que eu vejo muito comum na indústria de embarcados. A gente tem as placas com nível TTL e aí tem toda uma parafernália de eletrônica para elevar esse nível para alguma coisa que você consegue conectar alguma coisa além de LED, né? E muitas vezes nem LED você consegue conectar nesses níveis TTL que a gente tem tradicional no hardware. Então, é bem legal isso daí. Então, aqui o próximo passo é... Toda a discussão que a gente está fazendo aqui hoje é a respeito de faço a minha ou compro pronta? E a gente se perguntou e a gente criou aqui uma calculadora de investimentos. Se vale a pena você fazer uma Carrier Board ou comprar uma Carrier Board como essa da Novos. E a gente vai disponibilizar essa planilha para vocês aqui. Deixa eu abrir a planilha aqui e vamos dar uma olhada aqui na planilha, tá? Essa planilha muda muito de cliente para cliente. E eu até vejo que vocês estão vendo a planilha, sim. Essa planilha muda muito de cliente para cliente, tá? Cada um tem uma situação. Às vezes a sua Carrier Board é muito mais simples do que essa da Novos. Às vezes a sua Carrier Board é muito mais complicada. Então, assim, a gente vai disponibilizar. Você faz sua própria conta aí. A gente tentou, né, Juliano? Tentar pegar alguns valores que a gente acredita que sejam justos para essa situação exata da IHM, né? Qual que é o investimento para fazer uma IHM como essa, né? A gente pôs um custo mensal de engenharia aqui. Isso não é salário, isso é custo para a empresa. Honestamente, a gente acha que é até baixo esse valor que a gente está colocando aqui. Mas eu não quero entrar em questões de mercado de trabalho. Vamos jogar um valor aqui e ver qual é, tá? E a gente categorizou esses grupos. Então, tudo começa com o projeto, né? Durante a fase de projeto, você tem a parte de avaliação e validação dos seus componentes, né? E essa parte de avaliação e validação dos componentes, entram várias coisas do tipo... Você vai ter que comprar kits de desenvolvimento, você vai ter que comprar evaluation board, você vai querer testar. Afinal, se você tem que fazer esse projeto, e é um projeto importante para você, você não quer comprar qualquer coisa, né? E isso tem um investimento nos evaluation kits, tem um investimento de tempo de uma pessoa avaliando tudo isso, né? Então, aqui está o tempo de... O custo, né? O custo da mão de obra, né? E quanto essa mão de obra está alocada nesse tempo que demora, né? Depois você vai contratar alguém, provavelmente, para fazer o esquemático para você, se você não for fazer em casa. Então, a gente foi numa situação que você contrata um terceiro para desenvolver esquemático, layout, tá? Mas, mesmo assim, você vai ter que ficar envolvido ali na discussão, conector, posição de conector e vários aspectos aqui, né? Fez layout esquemático, você compra um, dois protótipos, eletrônica embaixo do volume é caríssimo, né? E você também tem que fazer um projeto mecânico de caixa, né? Como é que você vai fechar isso? Você vai ter, de repente, uma impressão 3D, você vai ter que fazer um projeto, você vai gastar seu tempo para isso também, né? Então, assim, só nessa parte de projeto, a gente já chegou aí em quase 165 mil reais, né? Eu acredito que muitos de vocês não pensaram no custo da mão de obra, talvez, no custo do teu tempo fazendo isso, né? Recebeu os protótipos, hora do bring up. Então, a primeira coisa, você põe os protótipos em cima da mesa, liga e tenta começar a ver se as interfaces todas estão funcionando, né? Isso daí vai aqui, a gente pôs um mês, mas isso pode demorar mais, é um dos pontos de risco, né? E, assim, se você for muito sortudo, você só vai fazer mais de uma rodada de protótipo e poucas correções, mas, assim, não é o que a gente vê. É complexo desenvolver eletrônica e, assim, o que eu tenho visto de reprojeto, e tem o novo termo, que é o Design for Supply Chain, basicamente. O que tem de gente que tem que mudar a placa, porque não tem componente, é um negócio que eu nunca vi antes, tá? Se fosse só isso, eu estava tranquilo, mas aí você também tem que conhecer de sistema operacional para ajustar o device free do seu distribuição de Linux para que todos os drivers e toda a device free, o sistema operacional reconheça e entenda toda aquela periferia que você está colocando ali nele, né? Talvez muita gente que vem de uma placa pronta, que nem, não sei, uma Raspberry Pi, acha que isso, às vezes, não existe, mas isso existe. Uma vez que você fez uma placa customizada, você tem que ajustar o sistema operacional para ele entender que você tem 3 UARTs, que você tem uma 485, que você tem um GPIO em tal posição, etc. Legal. Fiz tudo isso, termina aí? Não, não termina aqui. Você tem ainda a parte de testes e certificações, se você quiser vender isso, né? Então, tem ensaio de vibração, tem ensaio de eletromagnético, certificação Anatel, se você tiver Wi-Fi, Bluetooth ou não, né? E tudo isso, olha, eu estou fazendo a certificação Anatel para os módulos da Tradex e eu já investi mais de 3 meses nisso. Então, assim, é um tópico complexo que você também investe mão de obra para fazer acontecer, tá? Terminou? Não. Vamos supor que você chegou até aqui, você vai querer produzir. E produzir também é uma parte que a gente esquece a dificuldade. Então, você tem que avaliar, você não vai trabalhar com o primeiro fabricante, o primeiro fornecedor que você for usar, que você enxergar na frente, né? Você não vai trabalhar com qualquer um. Você vai avaliar, eventualmente você vai visitar a planta de um, dois, três fornecedores e ver a capacidade deles, né? Fechou um negócio com o seu fornecedor, além do tempo que você gasta lá, a comportação, essas coisas, você vai trabalhar na validação. Um piloto, o cara vai te cobrar um instance, ele vai te fazer um protótipo, um piloto, para ver se a produção está funcionando direitinho e tudo isso, né? Então, esse também é um tópico a se considerar. E, você começando a ter um certo volume, aí, 50, 100 peças por mês, vamos dizer, você não consegue mais prestar esse negócio em bancada na mão. Você precisa começar a pensar numa giga de teste. Você quer produzir, colocar o equipamento na giga de teste e a giga de teste ser capaz de confirmar e conferir que o equipamento está rodando. Na Turadex, a gente produz mais de meio milhão de módulos por ano e todas as produções são automatizadas com giga de teste e 100% testado a produção. Na verdade, nós temos um time interno de aproximadamente quatro pessoas dentro da Turadex que só trabalha com o que a gente chama de FCT Tester, né? Functional Tester. É um equipamento que a gente desenvolve em casa para testar os módulos ao fim da produção. Então, assim, esse custo pode ser muito maior ainda, tá? E a parte mecânica, né? A famosa matriz de injeção. Você até tem algumas soluções de plástico dobrado, etc. Mas dependendo do nível de qualidade que você quer atingir, a matriz de injeção não tem como comparar quando é injetado, né? E é um custo bem considerável a matriz de injeção, né? De novo, pode ser que alguns desses custos vocês atingiram atender dados, acho que estão no direito e a gente vai entregar essa planilha e você faz seu próprio cálculo, acho que é um exercício legal aí para avaliar quanto que você deve se dedicar a desenvolver uma solução ou ir para o lado um pouco da coisa mais pronta, né? E aí a gente fez um famoso gráfico de retorno de investimento aqui, ó. Eu vou pular essa parte, tá? Vamos pular essa parte aqui e vamos focar aqui no custo total do projeto, né? O custo total do projeto aqui a gente está pondo como meio milhão. Então já está no limite superior ali. A maioria das pessoas acham que é menos, né? Talvez eu tenha te convencido ou não. Fica até o critério de analisar e olhar para essa tabela depois. E aí, então, a primeira pergunta é quanto tempo demora ou quantas unidades demoram, quantas unidades eu tenho que vender para amortizar o custo do projeto, tá? E a gente fez um gráfico aqui que eu vou explicar para vocês que basicamente ele pega aqui, ó. Vamos olhar. Essa fórmula aqui, o que ele faz? Ele pega o custo do projeto, amortiza pelo número de unidades que você vai vender durante os anos que você for produzir isso, tá? Então divide os 500 mil por 50, ok? E ele soma aqui o custo de fabricação, porque você vai ter que fabricar, né? Então o custo total do seu equipamento é o custo do projeto, né? Amortizado pela vida, mais o custo de fabricação. E a gente, para calcular o custo de fabricação, a gente foi com um número bem aleatório aqui e a gente está jogando contra a MX View, né? Então aqui, vocês estão vendo aqui o custo de lista, esse é o preço real, né, Juliano? De lista, sem volume, sem nada, o preço unitário da IHM, eu vou encher 4.500 reais. Não estou falando besteira, né, Juliano? Isso, 4.500 para comprar uma peça. Exato. E a gente está partindo da hipótese que a Novos está tendo 50% de lucro aqui, que não é padrão, isso no mercado de eletrônica, né? Então estamos partindo da hipótese que a Novos está tendo 50% de lucro, ou seja, com 2.250, você compra os componentes e fabrica, tá? E aqui dá o fator de corte, ó. Então, para esse cenário que a gente está olhando aqui, ó, a coisa só empata em torno de 250 peças. Então, se você vende 10 por mês, você vai ter 120 por ano, vai demorar 2 anos para você pagar o projeto, basicamente, se você fizer do zero. Tá? Então, essa é basicamente a conta, né? Claro que se você for com um valor mais real aqui, esse cara já vai aqui para os seus 500 peças, ok? Então, é um recurso que começa a dar para a gente algum subsídio, assim. Vale a pena fazer seu próprio projeto? Não vale a pena fazer seu próprio projeto, né? Basicamente, assim, se a gente for olhar do ponto de vista de negócios aqui, né? Aí entra um fator interessante que a maioria das pessoas esquecem, né? Que é o custo de oportunidade perdida. Quem já leu alguma coisa sobre economia e investimento sabe do que eu estou falando, né? Aqui, ó, a gente somou o tempo total do projeto, 24 meses, né? Dois anos desenvolvendo uma solução. Talvez seja muito, tem várias dessas coisas que a gente consegue fazer de forma paralela. Então, eu vou falar que 50% a gente consegue fazer paralelo, que eu acho demais. Então, na verdade, teu tempo virou 12 meses aqui. E, de novo, assim, a gente volta naquilo. Então, 12 meses que eu estou desenvolvendo enquanto eu poderia estar vendendo. Você está entendendo? Eu não estou ganhando dinheiro, eu estou deixando de ganhar dinheiro, eu estou desenvolvendo para economizar no meu custo de fabricação, no meu custo unitário, no meu insumo, né? São 12 meses. E aí, eu fiz aqui um cenário, assim, tua solução. Não estou falando IHM. Vamos falar que eu faço uma máquina para... Sei lá, vou falar que eu faço um freezer de vacina. Eu não sei quanto custa um freezer de vacina. Está na moda freezer de vacina hoje. Vamos falar que um freezer de vacina custa, sei lá, 25 mil. Eu não tenho ideia de quanto custa um freezer de vacina. Vocês me terem comentado aí, mas freezer de cerveja, eu sei. Mas de vacina, eu não tenho ideia. Bacana. E quanto custa para você produzir o seu freezer de vacina? Não é IHM, é o seu freezer de vacina, né? Então, vamos supor, se eu produz o seu freezer de vacina, eu vou chutar aqui que você produz por 15 mil e vende por 25. Você tem 10 mil de lucro em cada freezer que você entrega, ok? E aí, a gente vai aqui para o vendas mensal. Vou vender 10 freezer por mês, ok? Então, se você fizer essa conta aqui, é muito simples. Você vai deixar de ter 1 milhão e 200 mil de lucro em 12 meses que você estava desenvolvendo em vez de estar entregando produto. E na hora que você joga esse valor da oportunidade que você perdeu no custo, isso daqui vai lá para cima. Isso vai muito lá para cima. Você está entendendo? Então, as empresas são cada vez mais enxuta, focando em entregar valor. E tudo que você faz para economizar, você precisa se pensar. Será que eu estou entregando valor mesmo aqui ou não? Então, vou dar um exemplo. A Turadex não produz nada. A gente não tem linha de montagem. A gente não é nossa praia, é isso. E a gente contrata fornecedores na Alemanha que são circuit-maffectors. Tenho certeza que vários de vocês trabalham com CMs. E os CMs, assim, é uma decisão estratégica. Os CMs que produzem isso para a gente em vez de a gente ter todo o parque fabril. Então, aqui, essa é uma discussão que eu queria fomentar aqui hoje. Juliano, algum comentário adicional? Não, acho que é isso. Estou bem descrito aí. Até acho que usou valores baixos comparando o que a gente gastou para fazer o projeto. mas, né, cada um... É isso aí. Cada um... Então, a gente vai disponibilizar essa planilha se você quiser usar, mostrar a planilha superiores, estudar o seu próprio caso. Pode ser uma coisa bem interessante. É caro ou não é caro? Então, aí, eu também vou passar aí pegando o gancho do que o Juliano falou. Ele acha que gastou bem mais que isso. Eu acredito nele. Ele vai contar um pouquinho da experiência. Quais são as dificuldades que você tem em desenvolver uma carrier board? Por que é tão caro? Por que é tão desafiador? Então, Juliano, contigo agora. Tá, obrigado, Juliano. Bom, vamos lá. Minha ideia aqui é apresentar as dificuldades que nós tivemos na Nova. Talvez a gente, por já ter todo o envolvimento com hardware, desenvolvimento de vários produtos, tenha sido mais fácil. Então, eu imagino que para muitos isso talvez seja mais difícil de resolver. Mas são dificuldades que todas as empresas passariam em cada um dos itens ali que a gente foi incluir no NextView. Bom, a gente começou os desafios aqui pelo display. Então, várias perguntas. Se vocês estiverem planejando fazer uma IHM, vocês vão se fazer. Quantos NITs eu quero ter? Qual resolução que eu quero ter? Qual interface que eu vou utilizar? se é RGB, se é 16-bit, se é 24-bit, se é LVDS, se é MIP? Qual é o ângulo de visão? Se é 6 o'clock, 12 o'clock, se eu vou para um painel IPS? Qual é o tipo de touch que eu quero utilizar? Se é capacitivo, se é indutivo? Se eu vou usar cover glass, se eu não vou utilizar? Se eu vou usar filtro anti-arranhão, filtro anti-UV, filtro anti-respingo? Tudo isso está disponível no mercado. E a pesquisa é grande, e o número de fornecedores é grande. E cada um dos fornecedores tem sua qualidade, que você vai ter que atestar. Então, assim, é um grande desafio responder a todas essas perguntas e achar o fornecedor certo, que atende o que você precisa e com um preço e com um custo bom. Se você tiver recursos infinitos, aliás, não diria recursos, se o custo do seu hardware não é um problema, bom, compra o melhor display que você achar, pega o display que você usa no iPad, mas dificilmente você vai conseguir fazer isso, porque o volume exigido para conseguir um preço atrativo é muito alto. E aí, com isso, entra a parte de desenvolver fornecedor. O fornecedor vai ter um MOK, então, uma ordem mínima de quantidade. Dificilmente você vai conseguir comprar um display menos do que 500 peças, se quiser algo dedicado. Todo vai ter lead time de entrega, você vai ter que se preocupar com a garantia do display, com a qualidade e, depois de botar em prática os primeiros protótipos, você provavelmente vai se deparar com alguns possíveis problemas. Sem contar na parte de drivers, que vai ter que adaptar toda a imagem ali da distro, você pode aparecer com efeito fantasma, ali na direita está exemplificado um efeito fantasma, que fica o texto da imagem anterior por trás da imagem atual, pode acontecer efeito burn-in, que seria esse efeito permanente, e problemas de compatibilidade eletromagnética, M&I e coisas desse tipo. Pode passar. O que mais temos de desafios aqui? Então, nós temos a placa de I.O., essa placa de I.O. é uma placa exclusiva da Novos, ali que vocês podem ver, nós temos quatro microcontroladores, cada um trabalhando para resolver cada uma das entradas analógicas, eles são processadores dedicados, que é o core business da Novos, leis sensores analógicos digitais, nós temos um isolador ali, então todas as interfaces analógicas e digitais são isoladas do resto do circuito, não tem terra comum com a USB, isso evita vários problemas típicos que podem aparecer na aplicação. Então, esse, para Novos, eu diria que foi fácil, já é o nosso core business, agora, se vocês forem se aventurar a fazer uma placa de I.O. ali, se baseariam o quê? Em um referência design da Toradex, de algum kit da Toradex, de um achado na internet, e aí eu largo algumas perguntas, sua placa vai estar preparada para suportar a criatividade dos clientes? Uma das coisas que alguns clientes nossos fazem é ligar 24 volts na entrada analógica. A Novos já está calejada de preparar o hardware para suportar essa adversidade, não é esperado ligar, se ligar no nosso hardware não vai queimar, então esse é um dos diferenciais. E o outro é estar preparado para as interferências eletromagnéticas da aplicação. Todo produto da Novos passa por todos os ensaios de certificação, CEMARC, e isso é o que nos garante a compatibilidade eletromagnética independente da aplicação. Então, periféricos e drivers. Então, além dos IOs do módulo da Toradex que aparece ali, nós temos essa bela placa, onde temos memória EEPROM para salvar dados de calibração de fábrica, que a gente guarda número de série, informações de calibração das entradas e tudo mais, para dar toda a rastreabilidade do hardware. Relógio de tempo real, 485, Ethernet, USB, host, device, driver com display, driver do painel touch, o touch também tem seu driver, também tem seu chip, tudo que tem que ser resolvido na imagem. Ponte de alimentação para os periféricos, para o módulo da Toradex, para o display, para o USB, host. Então, é um belo módulo de alimentação, tem que exportar uma corrente relativamente alta ali, para alimentar toda essa periferia, mais o módulo, mais o que for pulgado ali na USB. e tem vários desafios aí, além do display, por exemplo, o display não vem prontinho para você ligar ali nos IOs que vêm do módulo, e sair funcionando. Você precisa botar ali, se não me engano, são três tensões para fazer a diferenciação das cores, tem toda a parte de regulação também do controle do brilho do backlight, tem também toda a parte de EMI, que você precisa se preocupar, porque se não a emissão vai lá para cima, vai aparecer, pode causar interferências em outros produtos, ou até receber interferências de outros produtos, começar a ter uma imagem enchiada no display. Então, são desafios aí do projeto. Agora, na parte de alojamento e integração mecânica, qual vai ser a ideia? Buscar uma solução pronta do mercado e desenvolver um alojamento específico ali para o seu produto? Na Novos, a gente projetou para ter um alojamento específico para o NX View, pensando em um design bonito, clean, adequado para a instalação, robusto, com proteção frontal IP65, que a gente se preocupa com, normalmente em máquinas, você instala o produto num painel, e muitas vezes ali está sujeito a limpezas, que não pode entrar água para dentro do hardware, para não edificar o produto. Isso tipicamente, não consegue-se fazer um projeto, mais matriz, mais tryouts, até ter tudo refinado, prontinho, com os problemas resolvidos em menos de seis meses. O investimento na matriz, só em custo, e olha, eu estou falando do custo do aço, há dois anos atrás, hoje, provavelmente, o número aumentou bastante. só em aço e mais matrizaria, para fazer a matriz ali, vai com certeza mais de 150 mil, pelo tamanho do produto, comportar o display de sete polegados, é bastante material. E além disso, você vai ter que desenvolver com fornecedor de injeção, controle de qualidade, negociar MOK, de time de entrega, tudo isso tem que ser controlado. Parte de validação do produto, ali temos imagens do próprio EnxView sendo validado, dá para ver ali nas primeiras imagens, ensaios de compatibilidade eletromagnética, depois ensaios de temperatura, ensaios de vibração, e isso é o que vai garantir que o produto vai desempenhar o seu papel, independente da aplicação onde ele for submetido. Se não fizer isso, o risco de você ter retrabalho em campo, peças retornando, clientes insatisfeitos, é grande, porque o que atesta é que naquela adversidade daquele cliente, o seu produto vai continuar desempenhando, que ele opera na bancada. Isso é essencial para todo projeto eletrônico. Na parte de compatibilidade eletromagnética, a Novos segue o padrão C-Mark, padrão europeu de qualidade, na verdade é exigido para vender para a Europa, onde tem toda uma normativa, o que ele precisa atender de compatibilidade eletromagnética, e ensaios de vibração e temperatura, atendendo ali aos ranges de operação do produto. Então, isso tudo faz parte de um projeto e os problemas que aparecem são os desafios a resolver também no projeto que precisam ser considerados. Além disso, digamos que então completou o projeto, sabe como é que resolve, os problemas todos estão resolvidos, onde é que eu vou produzir agora? Hoje nós temos a crise de componentes eletrônicos, então, acho que é um dos maiores desafios nos dias atuais, mas além dele, imaginamos que isso aí vai passar dentro de dois anos, então vamos para os problemas reais de todo o projeto. Vai ter que gerenciar a compra, cada item tem que ser o MOK, a gente olha assim, vou comprar para montar 100 peças, ok, mas tem item que vai ter que comprar 4 mil peças, tem item que vai ter que comprar 10 mil peças, tem item que é 500, tem item que é 200, cada item tem seu MOK e seu lead time, daqui a pouco vocês vão se deparar com lead time de 50 semanas, e aí, quanto tempo eu vou levar para conseguir fazer o primeiro lote de produção? Ali também, vou precisar me preocupar com o processo produtivo, estoque de componentes, depois de ter comprado todo esse material, onde é que eu vou guardar ele? Produção, integração fabril, giga de testes, garantia de qualidade e assistência técnica e garantia do produto. Na Novos, aquelas imagens ali são da planta da Novos, nós temos toda a infraestrutura para estoque dos componentes, para produção dos componentes, nós temos as gigas de teste já para o NX View, além da assistência técnica e garantia do hardware, por exemplo, ali para o hardware, a garantia seria da Novos, contaria-se com a assistência técnica da Novos, para além de dar garantia durante a garantia do produto, dar suporte também a produtos há mais anos vendidos, que já não estão mais em garantia, mas o cliente poder pagar para consertar o seu produto, não precisar botar fora e comprar um novo. O Novos sempre preza também por toda a rede de assistência técnica. Bacana, Juliano. Além de todos esses desafios, e agora entra aqui um pouquinho na minha parte, tem o desafio do software, né? A gente, como um panel PC, você vai ter que preparar a sua distribuição de Linux para rodar no seu panel PC. Às vezes, como um panel PC, você pode considerar, né? Pô, Guilherme, não tem uma distribuição pronta? E eu sempre falo para os clientes, né? Se eu uso mesmo o sistema operacional no servidor e no desktop, se eu não uso mesmo o sistema operacional no servidor e no desktop. Então, são sistemas operacionais com características diferentes, né? Então, para um embedded, que é ainda muito mais diferente fisicamente e em termos de periferia de um servidor e de um desktop, assim, não faz sentido você ter um desktop environment com o menu iniciar e essas coisas. Então, você tem aí que fazer a sua distribuição de Linux para rodar no NXView, né? Mas, grande parte já está resolvido. Então, onde é que eu vejo o pessoal sofrer? Ajustar time e integrar display. A gente faz isso o tempo todo para ajudando clientes, porque não é uma coisa trivial, né? Acertar device tree, né? E acertar os drivers para conversar com os periféricos e tudo, né? E, principalmente, fazer debug de hardware num hardware não validado. É muito, muito fácil quando um cliente vem falar que está com um problema e é uma carrier board, por exemplo, de desenvolvimento da Tradex. Porque eu sei que o hardware está bom, entendeu? Então, é certeza que o problema é de software. Mas, quando você está trabalhando com um hardware que você não tem certeza se está bom, você adiciona toda uma dimensão de incertezas. Recentemente, a gente teve um caso aqui no Brasil de um periférico, de um cliente, ele pôs o periférico na base board e a gente passou mais de dois meses tentando ajudar esse cliente a divulgar esse periférico. E, ao ponto de comprarmos uma evaluation board do periférico para testar o periférico fora da carrier board desse cliente e, na hora que a gente testou fora da carrier board do cliente, a gente teve sucesso. Então, demorou dois meses para a gente começar a desconfiar será que é o hardware, será que não é o hardware. E, normalmente, o hardware, nesse ponto, é um protótipo que também não foi produzido nas melhores práticas. Então, às vezes, não é nem problema o projeto, assim, mas o problema de uma soda fria ou alguma coisa que aconteceu ali no hardware protótipo que você está usando. O legal de usar IHM da Novos, justamente, é que tudo isso vem pronto e você se preocupa apenas em fazer aqui três passos. Então, a gente tem um artigo no developer da Toradex. Aliás, todo o conteúdo da Toradex é reutilizável para IHM da Novos. Toda a documentação que a gente tem, que é muito forte em termos de software, é reutilizável para o PNPC da Novos, todo esse ecossistema. E o que você tem que fazer aqui é muito simples. Esse artigo, ele pega uma build de referência da Toradex. É a referência multimídia. E você adiciona uma layer aqui no IHM. Essa layer, ela traz toda a adaptação para o hardware da Novos. E você faz o build da sua distro e você está com uma distro pronta. Com o Toolchain e tudo. Depois você usa ali o Toolchain para desenvolver o seu aplicativo e rodar nessa distro. E aí, no fim, você integra o seu aplicativo e faz o build final da sua distribuição já com o seu aplicativo, botando e etc. Na IHM da Novos, por ser uma IHM, a gente pode imaginar vários cenários aqui de desenvolvimento. Nós vamos explorar eles aqui agora. Juliano, você quer descrever esse primeiro cenário aqui? Estava mutado. Pode ser? Eu posso. Então, aqui um use case típico ali que todo mundo gosta, pelo menos do resultado dessa solução, que é fazer cerveja. Então, um exemplo ali que a gente pode usar o NX View é para controlar uma cervejaria. Imagina ali o NX View controlando, ou na verdade, configurando, operando três controladores da NOVS, cada um fazendo o controle P&D de uma temperatura específica para fazer todo o processo de cerveja. Então, imagina todas as receitas da cerveja estarem configuráveis, criadas no NX View e o cliente, no final, vai botar para rodar a receita e a receita vai controlar os três controladores ali, controlando o Mashing Tank, o Boiling Tank e o Cooling Tank para fazer a receita correta ali da cerveja. E ali tem um exemplinho de aplicação. E é bacana, né? Aqui você poderia ainda usar as entradas digitais, talvez, ou da NOVS, ou dos controladores para controlar válvulas, para drenar um tanque, bomba para jogar um tanque com o outro, né? E tudo. Se a gente for pensar do ponto de vista de software, para desenvolver uma interface de usuário como essa, você poderia usar diversos frameworks gráficos aí que são compatíveis com o URL. Você poderia usar o Total Cross, que é uma empresa brasileira, multiplataforma, tem uma ferramenta bem legal para desenvolver. Até tem alguns vídeos na internet que são exemplos para a NX View. tem o tradicional Qt, Canc, entre outros aí que você poderia usar aqui como Graphical User Interface, né? Você também poderia, por baixo disso, por um web server e remotamente, pela internet, você fazer um acesso e ter um log de produção ou ter um sistema de controle de ordem de produção. E é para pensar em uma infinidade de coisas aqui. Ou, através da internet, mandando dados com uma nuvem MQTT e uma série de coisas que você poderia integrar aqui, né? Tem mais um use case aqui também, né, Juliano, que a gente trouxe para apresentar. Bom, aí, um exemplo, né, poderia controlar um forno de padaria industrial. Imagina ali, então, o NX View usando sensores de temperatura que pode controlar, pegar diferentes pontos pontos, né, do forno. Isso aí é para botar um algoritmo PID para rodar no próprio NX View e ele fazendo saída de controle pela saída digital ali, pulso, ou saída 4x20 também, controlando um relato de estado sólido que vai, né, fazer o acionamento das resistências ali do forno. Então, um exemplo que, basicamente, eu acho que o NX View poderia comandar todo o processo. esse é um exemplo legal. Na verdade, a gente até fez isso com um forno de pão de queijo aqui na Turadexa, acho que um ano atrás, para fazer um exemplozinho aqui, onde a gente controlou exatamente um forno, conectou um PT100 aqui na Novos e a gente ligava ou desligava o forno, né. Mas era um forno muito pequeno, com a dinâmica meio complicada de controlar, mas aqui é perfeitamente possível, né. Aqui, por exemplo, na camada de software, a gente pode compilar uma distro com Linux Real Prime, por exemplo. Eventualmente, tem exemplos de P&E prontos para Python, C, uma infinidade de coisas, né. E aí, a interface de usuário, mais uma vez, pode rodar ali, proporcionando aí tudo o que você precisa, né. Eventualmente, com a entrada do USB, você pode ligar uma câmera ou por um RFID, alguma coisa que só habilita o forno com pessoas com um crachá. Tem um monte de casos aí. Tem uma periferia legal a IHM para você poder atender uma série de diferentes soluções. Falando em diferentes soluções, a gente até pôs uma lista aqui de potenciais aplicações onde você poderia usar a IHM, né. Então, não sei se Juliano você quer ir por elas ou eu, mas... Uma listinha, a ideia, né, fomentar ideias aí para o pessoal pensar, né. Então, cervejaria, formas industriais, vendor machines, wash machine, controle de ambientes com atmosfera controlada, dá para controlar a temperatura, umidade, pressão, e aí com diferentes produtos lá novos, né, tu consegue fazer ali através da 485, a integração de tudo que precisa para essa solução. Isso daí você diz que a câmara fica frigorífica, esse tipo de coisa, esses ambientes, né, aqui dentro. Isso, também laboratórios, onde tu precisa... Sala limpa. Sala limpa, né, que às vezes a pressão diferencial é importante para garantir que o mínimo de poeira, né, de partículas vai entrar dentro do ambiente. Freezers, balanças, máquinas seriadas, automação residencial, automação predial, totem de... Desculpa, máquina seriada é um ponto que eu vejo, assim, eu já trabalhei em automação industrial e eu lembro de comprar muito CLT e HM, mas na empresa onde eu trabalhava a gente não tinha máquina seriada, então cada máquina era uma, eles vendiam lá 100 máquinas no ano, mas cada máquina uma máquina diferente, né, mas eu acho que... Eu já vi inúmeros projetos de máquina seriada, então, por exemplo, uma bobinadeira, seletora de grão, máquina de empacotar remédio, invasar, máquina de processamento de cubita, que são todas máquinas seriadas e eu vejo muita gente usar CLP, né, o custo de um CLP como a solução dessa, mas é extremamente caro, enquanto com a nova você pode desenvolver um software muito mais inteligente e dedicado e que a 485 abriu uma expansão de iOS ali e fazer todo o controle, né. Isso. Bom, outros exemplos ali, né, automação predial, totem de autoatendimento, os guarda-volumes inteligentes, super na moda hoje em dia, né, então, às vezes as soluções são mais gambiarra do que aplicadas, parquímetro também, então, temos inúmeras aplicações ali onde se pode utilizar o NXView. muito bom. Antes da gente entrar na sessão de perguntas e respostas, não sei se devemos ou não, mas vou lançar novamente a nossa pergunta. Quanto você acha que custa desenvolver uma Carrier Bot como a NXView? Vamos descobrir se o pessoal mudou de opinião ou não e parece ser até engraçado que eu vou compartilhar com vocês e eu acho que o pessoal realmente mudou de opinião e reviva os cálculos ali, né, é um pouco injusto, vocês não estavam preparados para os cálculos que a gente estava apontando mão de obra, a gente nem comentou que mão de obra deveria ser incluída, mas no fim precisa, né, se você está fazendo alguma coisa, você está investindo seu tempo, talvez é uma coisa mais cara que tem para investir ao tempo, né. Bacana, vamos abrir para perguntas a respeito do conteúdo, a respeito da IHM, etc. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, enquanto isso, só me dei um minutinho, opa, vamos lá. tem uma pergunta aqui, quais módulos da Toradex são compatíveis, tá, a IHM foi feita para o IMX6 ULL, ok, família IMX6 ULL, a gente já tem certeza que tem dois módulos compatíveis, pelo menos, é o 256 512 e o módulo com 512 de RAM e 512 de Flash IT, temperatura industrial, Juliana, acho que se você usar o módulo AIT e a IHM como um todo vai para 85 graus também ou não tem certeza disso? Eu me recordo sim, é, um dos, hoje o nosso limite ficou no não industrial ali que a gente limitou então em 60, que o módulo vai até 70, né, e aí é interessante até a gente falar, ensaios de temperatura são importantes, mas a Toradex inclusive bem detalhista, 70 graus, 70 graus ele avisa lá, para que o modo de auto-proteção aqui está dizendo, é 70, inclusive até dá para mexer, liberar mais um pouquinho, mas assim, a gente vai pelo seguro, então, 70 graus e pode estender a temperatura da Nexil. Legal, uma coisa assim, talvez um spoiler, nem está no website, a gente está lançando um novo IMX6LL com 1GB de RAM e 4GB de EMMC que vai ser compatível com o Anovis também, e esse cara suporta o Torizon, que é o sistema operacional da Toradex, né, o Torizon Core, onde você pode, onde você pode basicamente ter toda uma infra de over-the-air update, fleet monitoring e outras coisas mais, assim, baseadas para o pessoal que vem de uma solução onde é uma frota mesmo, né, então, toda uma tecnologia vindo da parte de DevOps, né. deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, como criar telas e a lógica de comunicação usando deixa eu expandir aqui, usando protocolo Modbus, etc, algum software desktop da Novos e sim qual linguagem? Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é que não é uma IHL, tá, no sentido comum de IHM que o pessoal está acostumado no mercado de automação industrial. Isso daqui é um computador onde roda um sistema operacional e que você consegue pôr para rodar qualquer coisa que você consegue pôr para rodar ou quase qualquer coisa que você consegue pôr para rodar no seu desktop, tá, então, se você quiser usar, tem várias coisas que você pode usar para desenvolver softwares para o seu desktop, web, Linux, GT, Total Cross, etc, então, você é livre para escolher. Eventualmente, você quer ter uma tela muito simples e programar com uma linguagem de mais abstração ali, tem o Node-REG, só que as interfaces que ele gera já são baseadas em web, o web talvez é um pouquinho pesado já para esse hardware, você teria que partir para um hardware com mais RAM, a gente precisa ver como é que fica da performance com 1GB de RAM no Node-MG6 URL, ele é um pouco mais rápido, mas a gente tem que desconectar um pouquinho daquela IHM tradicional, onde você tem um software no desktop, programa, puxa as coisas para a tela e joga para o hardware e o hardware executa, né, é muito cômodo esse tipo de IHM, de fato, só que ela é muito limitada também, essa IHM da Novos, ela é infinitamente mais ilimitada a possibilidades que você pode criar do jeito que você quiser, né, então, é um produto assim que ele quebra um pouco o comum do mercado de automação industrial, se eu tivesse um desse na minha época seria bem legal de trabalhar com ele, mas também um pouquinho mais complexo, né, mas também te limita muito menos, né. Sobre integração com driver de motor de passo, vocês têm conhecimento de modelos compatíveis? Guiliano, algum comentário? Teria que ser estudado ali, o motor de passo, se a frequência que a gente disponibiliza da digital ali vai ser suficiente para controlar o motor, o motor ou fazer uma integração por outra forma ali, mas assim, é livre para fazer a programação da forma que melhor entender ali. Se eu não me engano, a saída digital hoje, a restrição é a frequência que tu utilizar lá na imagem do Linux, a gente tem uma saída contato seco, é um transistor da NPN na saída. Quanto de carga é o limite que você consegue colocar aí? se eu não me engano é 700 miliamperes. que eu me lembro dos motores de passo, não sei se é esse motor de passo que você está se referindo, normalmente eles têm um driver e esses drivers têm alguns tipos de drivers diferentes, tem alguns drivers que têm o protocolo 485, então você vai conversar via protocolo e o driver vai cuidar de controlar o motor de passo, ótimo, acho que essa é a situação mais legal porque você pendura vários motores de passo, contrapartida eu lembro de ter trabalhado com drivers que você controla via GPIO então normalmente um GPIO você vai dar direção e o outro GPIO você vai chavear numa certa frequência e isso vai dar velocidade por exemplo ou proporcional à posição e aí tem os limites que a novas conseguiria chavear eu acho que 1 kHz não é nenhuma coisa difícil de você conseguir fazer no Linux não sei talvez mais que isso já precisa começar a pensar num patch real time alguma coisa assim para você conseguir ter um pouco de assertividade ao fazer isso e eu não me lembro de ter motores de passo com saída analógica que você bota uma analógica proporcional à velocidade ou à posição talvez eu já tenha trabalhado eu trabalhei pelo menos com válvula hidráulica onde você válvula proporcional hidráulica onde ela a pressão ou fluxo era proporcional à tensão que você punha na entrada analógica da válvula ou seja a saída analógica da novos né mas é dá para controlar uma infinidade de coisas aqui para quem é da área de automação industrial pesada e tem até um software chamado Outem PLC que é um projeto open source que potencialmente você poderia jogar ele na novos e programar a novos como se fosse um CLP com LED e tudo mas ele não faz uma interface de usuário né por ter a tela a gente acha que a maioria das pessoas vão usar a tela e vão precisar escrever alguma coisa para a interface de usuário então outros frameworks serão bem-vindos né tá Juliano estão perguntando para a gente aqui como é que eles fazem para ampliar o número de entradas e saídas e controlar servomotores é tranquilo conectar remotas que usam a internet por exemplo eu sei a resposta eu já fiz isso e sim tem software pronto em Python por exemplo para você comunicar com uma remota EtherCAT tá controlar um servomotor já tem uma discussão um pouco mais profunda tá tem muitos servomotores que eles tem um controlador de posição embutido então via EtherCAT você vai mandar um setpoint de posição o motor vai para aquela posição agora você quer fazer um CMC que você tem que interpolar vários motores e precisa de uma coordenação entre os motores e a coordenação daria pelo controlador aqui já é um desafio bem mais embaixo eventualmente você precisa de uma time sensitive network e aí já precisa de um hardware que nem o módulo da ToraVex tem tá ser um master EtherCAT tranquilo ser um slave EtherCAT também não é possível porque todos os slaves EtherCAT eles tem um hardware especial que ou é um ASIC ou um FPGA para poder atingir a velocidade da EtherCAT a EtherCAT o master trabalha com DMA ele faz um pacote envia e recebe o pacote e decodifica então não é problema a gente até tem uma remota EtherCAT eu estou olhando para o Daniel aqui do outro lado do vidro ele já fez vários exemplos que essa remota EtherCAT aqui nossa e para expandir RS485 tem inúmeras módulos RS485 de expansão de I.O. você pode pendurar um monte de coisa aí ou mesmo o EtherCAT você pendura mais um monte de coisa aí então seria um caso de uso bem comum aqui fazer isso deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui Juliano para a gente a Novus presta serviço de consultoria para o desenvolvimento de telas e etc Juliano não sei se não acho que vai ser mais fácil a consultoria da Toradex para a parte distribuição da imagem construção de telas ou outros parceiros que a Toradex nos indicou também para o tempo de projeto que a gente estava desenvolvendo mas como nós novos a gente não é tão especialista no mundo Linux e criação de aplicações Linux a gente prefere deixar para os especialistas agora a consultoria para melhor adaptar o hardware para uma aplicação detalhes específicos como se preocupar com uma instalação isso a gente pode ajudar do lado da Toradex a gente é bem mais voltado a software de fato então a gente ajuda a gente sempre ajuda a gente não faz para você e não vende serviço disso mas a gente ajuda você te passa documentação te tira dúvidas e te ajuda a construir uma distro uma distribuição Linux que roda essa distribuição Linux vai ter tudo que você precisa precisa de um banco de dados adiciona o InfluxDB ou MySQL precisa do QT precisa do TotalCross adiciona o TotalCross o QT na sua distribuição em cima dessa distribuição que é um sistema operacional com tudo instalado você vai desenvolver a sua aplicação desenvolver a aplicação a gente tem vários parceiros ali que no mercado a B2Open tem a NCLogic a UDEV tem várias várias pessoas aí no mercado que podem ajudar vocês a desenvolver aplicação aqui para novos na linguagem que você quiser inclusive a TotalCross também é uma empresa que além de ter o framework eles também desenvolvem a aplicação e conseguem te ajudar a fazer as telas etc e tem outras ferramentas tem uma ferramenta muito legal novamente da TotalCross que você joga as telas numa ferramenta deles as telas pintadas em Photoshop PowerPoint e por inteligência artificial eles conseguem decodificar a tela e escrever a aplicação você só precisa pôr a regra de negócio obviamente na aplicação toda aplicação bem feita hoje você separa a interface regra de negócios aquela separação por camadas e tal então a gente consegue indicar pessoas para vocês que são pessoas que podem desenvolver a aplicação sim tá bom bom acho que a gente não tem mais tem mais uma aqui Juliano é possível customizar e pôr o logo da sua empresa eu não me recordo ela já vem com o logo da Novos ela vem totalmente escura na frente como que é isso beleza bom a gente optou por não botar o logo da Novos justamente imaginando que todo nosso público alvo vai querer botar seu próprio logo a única coisa que a gente tem referente a Novos ali é na etiqueta traseira de identificação ali vai nome da Novos número de série informações do produto ainda assim daria para a gente conversar e fazer brand label dependendo do volume investimento que se queira fazer mas na frente aí é livre para colocar algum adesivo ali se vocês quiserem para botar a marca de vocês a gente optou por não botar o logo da Novos até porque o logo numa tela gráfica tu pode botar na própria imagem fica muito mais bonito colorido e aí a gente fica também sem esse problema de diferentes clientes ter diferentes logos muito legal bom gente a gente vai encerrar por aqui já passamos 20 minutos do horário agradeço a todo mundo que ficou aqui com a gente até agora mais uma vez o webinar ele foi gravado né e a gente vai disponibilizar em breve para vocês vocês têm contato da Toradex contato da Novos da MX View estava aqui no slide também e fiquem na vontade para mandar mensagem para a gente vai ser um prazer conversar com vocês e apresentar vocês para o resto do time e do meu lado eu agradeço fico por aqui deixo o Juliano com as últimas palavras e assim que o Juliano terminar a despedida dele a gente fecha aqui o webinar de hoje obrigado Guilherme obrigado pessoal pela presença espero que tenham gostado do webinar estamos à disposição o que precisar entre em contato pelo e-mail ali anexio arroba novos .com.br obrigado boa tarde pessoal e aí e aí Obrigado.